Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Hoje para falar da intenção de plantio de milho, tanto para a safra de verão, que começa daqui a um mês, como para a safrinha, safra de inverno, que começa a contaminar com a colheita da safra de verão. E o produtor brasileiro é um produtor que acredita que as coisas vão funcionar, porque esse ano foram horríveis as condições climáticas, secas, etc. Mas eles estão otimistas, pelo menos, numa estimativa bem inicial feita pela consultoria da Atágua. Segundo essa consultoria, tanto na safra de verão, haverá um aumento na área plantada de 4%, 4.560.000 hectares serão cultivados com milho, que devem resultar numa safra, se tudo der certo, de 28.830.000 toneladas, 16% a mais do que essa sofrida safra do ano anterior. E para a safra de inverno, a estimativa é que haja um aumento diário de 5%, para 16.370.000 hectares. Também, se o tempo ajudar, esta agora é a expressão mais correta, serão colhidas 90.800.000, quase 91.000.000 de toneladas de milho. Juntando as duas safras, serão cultivados com milho, na próxima temporada, 20.940.000 hectares, que podem se transformar em 119.680.000 toneladas de milho, ou 37% a mais do que na última safra. O Brasil precisa disso, a sua cadeia de proteína animal, enfim, e o mundo precisa disso, porque o Brasil é um grande exportador de milho. 30, 40 milhões de toneladas vão para fora do país. Um terço, quase, do que pode ser que a gente venha produzir. Então, é fazer figa e torcer para que tudo dê certo. Até o próximo boletim.